Na aventura de hoje, o bebê Hulk vai entrar no seu primeiro dia de aula na Escola Nova da Cidade de Musculação dos Incríveis Hulks. E a cada lição da escola que ele fizer, ele vai evoluir e virar um Hulk mais poderoso e mais forte. Será que o bebê Hulk vai conseguir o seu tão almejado sonho de se transformar num Hulk super poderoso e forte? Fica no vídeo até o fim pra conferir e bora ver essa aventura super divertida. Hoje é meu primeiro dia de aula e eu vou começar a Escola de Musculação do Incrível Hulk. Ah, quem é você, cara? Ah, quem é você? E a que pergunta? Nossa, somos dois bebê Hulk. É seu primeiro dia de aula também? É, na verdade é o meu meio dia de aula, porque meio eu já fiz. Sério, eu não. Eu tô chegando agora no turno da tarde. Caraca! Uau, que escola de Hulk. Tem vários Hulks. Olha como ele malha a costa, todo malhado. Olha esse Hulk com roupa de Cavaleiro do Zodíaco. Ele parece feio pra vermelho. Eu já aprendi uma coisa no primeiro dia de aula, praticar bullying. Você é feio. Não pode fazer isso. Olha só, cadê o nosso professor? Agora o professor, deixa eu ver no pano de sala, a professor Robert Hulkson. Cadê? Robert Hulkson? Robert Hulkson? Robert Hulkson? Ele deve estar conversando com mais novinhas. Oi, seu Wallace. Você sabe onde é que está o professor Robert Hulkson? Hulkson? Olha o chifre dele, parece que ele foi corno. Hulkson? Hulkson? Deixa eu ver se eu consigo subir nas costas dele. Quenta, quenta, quenta. Hulkson? 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 Toma, professor! Robert Hulkson? 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 Para aí, professor. Para de... Hulkson? Eu não quero. Calma aí. Hulkson quer dar aula para a turma do segundo ano. Mas eu sou do primeiro, Roberto Hulkson. E a presidente... Então não vou te dar aula. Por que não? Por que eu sou Robert Hulkson? Robert Hulkson foi programado para dar aula só para a turma do segundo ano. Mas o professor, você tinha falado lá no Google Classroom Que era pra gente participar da sua primeira aula hoje Eu e meu amigo, qual é o seu nome, Beber Hulk? Meu nome é Guilherme Hulk Ah tá, o meu nome é Jorge Hulk Blaster Ai, ai, tá bom então, seu professor Olha só, qual que é a nossa primeira lição? A primeira lição é vocês amassarem a pista de corrida Então vocês tem que correr mais rápido que um Hulk Ah, vai ser uma tarefa difícil Vai ser uma corrida entre eu e o Guilherme Hulk? Acho que é Tá bom Guilherme Hulk, vamos começar essa corrida Mas se eu vencer essa corrida, eu vou evoluir de tarde E eu vou virar mais poderoso que esse bebê Vamos pra corrida Galera, parece que essa escola de Hulk está super legal E agora os bebês vão apostar uma incrível corrida Vai deixando o seu like e comenta o seu palpite de quem vai vencer essa corrida E pelo que eu estou vendo, tem uns participantes um pouco estranhos Tem um cisne gigante, um bebê mutando, um bebê Shrek e um Hulk zumbi Ah, que estranho Vamos lá então Pronto pra dar a largada Eu estou aqui Eu estou aqui, seu desfago Ai, caí em cima dela Você pergou seu infeliz Seu infeliz Passa anos Eu morri, eu morri, eu morri, eu morri, eu morri Eu vou mudar mais um santo, eu vou mudar mais um santo Yeah Ai, caí em cima do Eu vou estar sentindo que eu vou evoluir de tarde Vai evoluir, vai evoluir Caramba, eu virei o Hulk among us Você vai fazer aula de música porque está cantando Eu falo cantando, eu ando dançando Yes Alegria Agora você vai ter que comer um ganso pra poder evoluir Sai fora, eu que não vou comer um ganso Toma, ganso Ai, meu Deus Não, meu Deus Você está me dando falta Yeah Uou Uou Ah, está aqui Vai ter um clone meu aqui Legal Agora a nossa próxima aula é com o cabeçola Hulk O cabeçola, o cabeçola Oh, Hulk cabeçola maramongas Sério? Ainda bem que você gosta de mim Olha, e pra uma próxima competição, pra você ganhar a sua próxima traje Você vai ter que fazer uma coisa muito difícil O que será que eu vou ter que fazer? Vai ter que esmagar Acabar com os carros que passam na frente da escola São todos protótipos colocados por Hulk Ah, legal Eu adorei esse desafio Beleza, bebê Hulk Bora tentar destruir e esmagar Yeah Vai lá, senhora amorosa Uou Play Yeah Você é muito bom Placar na tela Uou Toma 3 carros É 3, é 3, é 3 filha da mãe Eu tenho que destruir 10 carros para poder evoluir Eu vou evoluir Toma Toma Nossa, um caminhão, um caminhão Toma 7 Toma 7, toma 7 Um! Vou oito! Falta dois! Falta dois! Olha o caminhão de bombeiros! Nove! Só falta um! E dez! Gol! Yeah! Hulk! Conseguir evoluir! Agora eu sou o Hulk de verdade!